Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O mercado financeiro mantém o otimismo e reduz pela quarta vez seguida a estimativa de inflação oficial. Vamos ver os números aqui no telão. A inflação que estava prevista para 4,12% caiu para 4,10% a previsão. Se confirmada essa projeção, o índice então ficará bem abaixo do centro da meta que é de 4,5%. Já a expectativa para a taxa básica de juros também caiu, passando de 9% para 8,75% ao ano. A projeção para o crescimento do PIB, que é o produto interno bruto, foi mantida em 0,47% em 2017. Em 2017, o golete em focos é divulgado toda semana pelo Banco Central com a atualização das projeções do mercado financeiro para a economia do país. E a partir de agora, testes rápidos para detectar o Zika vírus vão ser oferecidos pelo SUS. De acordo com o Ministério da Saúde, a tecnologia confirma em 20 minutos se o paciente está ou já foi infectado pelo Zika vírus em algum momento da vida. Em outubro do ano passado, o Ministério já tinha começado a distribuir 3,5 milhões de testes rápidos. De janeiro a março deste ano, foram registrados cerca de 4,8 mil casos de Zika no Brasil. Uma redução de quase 100% em relação ao mesmo período do ano passado. E agora vou mudar de assunto, vou fazer uma pergunta para você. Você sabe o que é forte, constante e existe de sobra no país? E o melhor, é uma fonte energética totalmente limpa e renovável. Estamos falando do vento e da energia eólica que é produzida sem qualquer tipo de poluente. Os investimentos feitos no Brasil têm barateado a produção e é no Nordeste, região, que apresenta maior potencial de ventos, que o setor vem crescendo e gerando progresso. Parazinho, Rio Grande do Norte. Os enormes cataventos estão onde quer que a vista alcance. Os mais atentos percebem o barulho. Os aerogeradores, que produzem energia elétrica a partir da força do vento, estão por toda parte. São cerca de 900 torres em todo o município. Quando a gente chega, o pessoal, ah, Parazinho, a cidade dos ventos, né? A região Nordeste está repleta de torres de energia eólica. O Brasil já é o nono país do mundo em capacidade instalada de produção de energia a partir do vento. São mais de 400 parques eólicos, a maior parte deles no Nordeste. O Brasil tem um dos melhores ventos do mundo para a geração de energia eólica. A produtividade média mundial de uma turbina é em torno de 28%, 30%. A do Brasil é de 60%. A energia eólica já é a matriz energética mais barata do país. Em 2016, o Brasil alcançou o quinto lugar em expansão mundial. E a ideia é seguir no rastro do vento. Hoje, mais de 7% de toda a energia produzida no Brasil é energia eólica. E tem uma tendência de crescimento muito grande. A produção de eletricidade a partir da força do vento não gera poluentes e vem de um recurso inesgotável. Para a gente ter uma ideia da força do vento, essa torre tem 95 metros de altura. E cada uma das pás pesa cerca de 7 toneladas. O vento está movimentando 21 toneladas. Essa força move o rotor e a energia mecânica é transformada por um gerador em energia elétrica. Aqui no Parque Eólico Renascença V, as 15 torres juntas produzem energia suficiente para abastecer 10 mil residências. Energia limpa que produz desenvolvimento. O município de Parazinho tem cerca de 5 mil habitantes e viu seu desenvolvimento dar um salto em pouco tempo. De 2010 para cá, a cidade ganhou 21 parques eólicos. Não tinha opção de pousada, de bons restaurantes, de uma padaria que realmente desse suporte. Cássia chegou à cidade com a família para trabalhar nos parques eólicos. Mas com o tempo, viram no comércio uma oportunidade de negócio. A lanchonete vai fazer em torno de 4 meses, já estamos partindo para o quinto mês. E a expectativa foi até bem melhor, superou a nossa expectativa. Quem também viu na chegada da energia eólica uma oportunidade de desenvolvimento foi Alexandre, que construiu a primeira pousada da cidade. Partimos de 12 para 16, depois nós fomos para 20, hoje nós temos 21, temos um salão onde o pessoal faz refeição. As empresas que construíram os parques eólicos tinham no contrato contrapartidas e a cidade ganhou melhorias. Construiu essa área de lazer com esse centro tecnológico, com aula de informática. E estão também fazendo uma horta em um povoado, em dois assentamentos. A quadra de futebol é um dos equipamentos que chegaram junto com a energia eólica. Ela foi construída por uma das empresas de parques eólicos. E agora, a partida de futebol acontece com o cenário de cataventos. A gente antes jogava debaixo desses pés de algaroba, na areia mesmo. Foi bom, porque antes não tinha canto para jogar. Jogar bola é um hobby. Só que eu quero me formar em arquitetura. Eu só tenho que estudar. Se Deus quiser, dá certo. E nós ficamos por aqui. Voltamos às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Uma boa tarde para você, um bom almoço. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho